Vou tirar um lente aqui Vai com isso aí, pô Vai com isso aí, pô Quais não quer ser famoso? Quer usar óculos? Quer usar óculos? Não, pode ir lá atrás também Lá atrás Lá onde vai o... Não, não me lembro não Eu tô lá mesmo Eu posso ir lá Eu posso ir lá Eu que vou ver minha maquia Não vai não Eu quebita aí é semente É o mesmo Acabou Não é quebora não Acabou Acabou A Bíblia foi embora A Tidinha já foi embora A Tidinha já foi embora Vamos lá Tidinha Tidinha foi embora Não, mas é só o peito fazer massagem Ó Seu peito fazer massagem É uma banheira Ó, olha aqui Vai lá até às 5, olha aí que hora que é Ô Thiago Esse cara é foda Olha aí Olha aí Olha aí O cara gosta de cavalo O cara gosta de cavalo Parece que ele também existe aí Me bebe 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 aqui também mano Não bebe Me bebe Me bebe Aí o homem de ar já tá combinado já Entendeu? Entendeu? Leve Deixar O cara Dois Tidinha Ou vai Mas pode chegar Veja Vem 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 Você Puta Eu vou dentro Tchau, tchau.